Eu arranjei um problemão com a minha vizinhança Ela não tem nem noção do quanto a janela balança Quantos decibéis tem na boca dessa novinha? Quantos decibéis tem na boca dessa novinha? Quando apaga a luz, começa a gritaria Quando apaga a luz, começa a gritaria Ai, 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 ai Quando ele tá te errando eu peço pra botar mais Ai, 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 ai Quando ele tá te errando eu peço pra botar mais Sua mão tá no cabelo, só marcar na minha raba Ainda tapa na minha bunda, fico doida na sentada Você acha que é incêndio, mas no quarto foi gatinho Ela geme mais alto que sirene de polícia Ai, 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 ai Quando ele tá te errando eu peço pra botar mais Ai, 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 ai Quando ele tá te errando eu peço pra botar mais Eu arranjei um problemão com a minha vizinhança Ela não tem nem noção do quanto a janela balança Quantos decibéis tem na boca dessa novinha Quantos decibéis tem na boca dessa novinha Quando apaga a luz, começa a gritaria Quando apaga a luz, começa a gritaria Ai, 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 ai Quando ele tá te errando eu peço pra botar mais Ai, 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 ai Quando ele tá te errando eu peço pra botar mais Sua mão tá no cabelo, só marcar na minha rapa Vem dar tapa na minha bunda, fico doida na sentada Você acha que é incêndio, mas o quarto fogadinho Ela é geni mais alto que sirene de polícia Ai, 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 ai Quando ele tá tirando eu peço pra puta mais Ai, 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 ai Quando ele tá tirando eu peço pra puta mais Papazone, é Missimari, bebê